Oh, 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 oh Aê, aí, Pits É mais um, vem Cheirada de droga, cheirada de droga Essa puta tá acabada e não larga minha piroca Sobe no pau, desce no pau Vítio tá de vantos e vai rolar, seque isso anão Uma hora da manhã Você aceitou três horas da manhã Você aceitou três horas da manhã Olha pra sua amiga do lado e pergunta se pra ela Cheirada de droga, cheirada de droga Essa puta tá acabada e não larga minha piroca Sobe no pau, desce no pau Vítio tá de vantos e vai rolar, seque isso anão Uma hora da manhã Você aceitou três horas da manhã Você que ficou sete horas da manhã Você continuou Olha pra sua amiga do lado e pergunta se pra ela Oh, 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 oh Aê, aí, Pits É mais um, vem Cheirada de droga, cheirada de droga Essa puta tá acabada e não larga minha piroca Sobe no pau, sobe no pau Sobe no pau, desce no pau Vítio tá de vantos e vai rolar, seque isso anão Uma hora da manhã Você aceitou três horas da manhã Você que ficou sete horas da manhã Você que ficou sete horas da manhã Você continuou Olha pra sua amiga do lado e pergunta se pra ela Oh, oh, oh